Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo começando aqui para o nosso canal e hoje vou fazer um vídeo mostrando material escolar que ele ganhou na escola, né Alex? Sim. E cadê o recadinho? Já vai deixar o seu like, se inscreve, 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 se inscreve no canal, se inscreve no canal e manda notificação para você e para as outras pessoas também. Olha o Lucas correndo. Então gente, eu vou mostrar, eu vou mostrar para vocês o material, né, que hoje ele ganhou na escola. Vamos começar por esse apontador aqui ó, olha que bonitinho ó, mostrou. Esse apontador daqui, eu vou abrir ele aqui para vocês, para vocês verem ó. É de três partes, né Alex? Uhum. Ó, tem aqui, aqui e aqui ó. Olha bem bonitinho, achei muito bonitinho, né Alex? Você gostou? Sim. Olha gente. Então aqui tá o apontador, né, colocar aqui. Daí também ele ganhou essa caneta azul e essa caneta azul e uma vermelha. Olha só. Daí ganhou também esses lápis preto aqui ó, de escrever, né? Ó, lápis preto. Ganhou quatro lápis preto. Olha só que legal. ó. Duas borrachas. Olha gente, duas borrachas. E tem um negocinho aqui ó. Tem um negocinho aqui ó, um suportezinho, né Alex? Ó, duas borrachinhas. Ah, que legal. Daí essa daqui já era dele, né gente? Isso aqui tá gasta. Ganhou uma cola bastão, dessa daqui ó. É muito alta. Uma cola bastão, ó. Ó. Ela é bem grandona, sabe? Muito boa mesmo. Daí ele ganhou essa régua aqui ó, nem tirou do saquinho ainda, porque eu vou organizar a mochila deles e vocês vão acompanhar comigo, tá bom? Essa régua, olha só. Daí também ele ganhou essa tesoura. É uma tesoura sem ponta. Ó gente, tesourinha. Já vai deixar o seu like, gente. Isso gente, não esquece de deixar o like também e compartilhar para mais pessoas chegarem até o nosso canal, né Alex? Uhum. Daí tem a sacola também, né? Cola normal, né? Líquida. Ó. Sacola aqui. Ele ganhou um caderno, né gente? Porque não chegou ainda todos os cadernos, né Alex? É... Sim, não chegou. Ele vai ganhar mais caderno ainda ó. Tem mais ainda. Caderno. Olha aqui que bonitinho ó. É, tatuí aqui o nome da nossa cidade aqui ó. E eu ganhei gente o caderno de artes, mas eu deixei na escola que fica lá no lugar de artes. É, no armário, né? Ali eu já ganhei o caderno de artes. Ele já tirou o caderno de arte e deixou lá na escola. Uhum. Aqui tem caneta, né? Canetinhas. Ó, que legal. Tem várias cores, deixa eu mostrar pra vocês. Colorido, hein? Ó, que legal. Vem doze cores, Alex? Doze? A outra é mais. Tem uma... Olha só, umas cores bem bonitas. Olha. Legal. Ó. Olha pra vocês verem as cores aqui ó. Não dá pra mostrar tudo aqui, porque não tá certo. Aqui ó. Olha gente, as cores das canetinhas. Legal. Olha, depois eu vou organizar tudo no estojinho dele. O estojinho eu achei uma belezinha, gente. Já vou mostrar pra vocês. Nossa, muito bonito. Lápis. Deixa eu ver quantos lápis? Acho que 25, né? 24. 24. 24 lápis, ó. 24 lápis. Já mostro já pra vocês. Já abro a caixinha pra organizar no estojinho. Daí, gente, ele ganhou também essa camiseta, ó. Ele já ganhou uma, né? Que você trocou na escola, né Alex? Era... Veio duas. É, porque ele foi com camiseta normal, sabe? E precisa e é obrigatório e uniforme. Daí ele já colocou ela na escola. Olha, ele ganhou essa camiseta aqui ó. Oi. Ó. É Cucu Garo? É Cucu Garo? É Cucu Garo? Secretaria da Educação. Ele ganhou essa camiseta e mais uma que ele já usou, né Alex? E agora o estojinho que eu achei uma gracinha, gente, ó. Olha que bonitinho, ó. Ele abre assim. Olha só, gente, que gracinha. Achei linda a cor também, muito bonito. E por último, gente, olha só o que ele ganhou. Essa mochila. Olha só, gente. Tem bolsinho aqui, ó. Tem um bolsinho aqui. Bem espaçosa a mochila, gente, ó. Tem mais um bolso aqui em cima, ó. E tem dois zíper, né? Ó, dois zíper dos dois lados, ó, gente. Dois zíper. E daí aqui, né, que é o bolso maior, né? Pra carregar caderno, livro, sabe? Olha que enorme, gente. Enorme mesmo. Deixa eu ver. Aqui do lado, né, pra colocar a garrafinha. E esse daqui que tá em um plastiquinho aqui, gente, pra colocar o nome da criança. Eu achei super legal, né, Alex? Uhum. E muito bonita, reforçada, gente. Super reforçada, ó. Olha só. Muito grande. Muito bonita, ó. Ela é bem grande, ela é bem espaçosa. Né, Alex? E muito bonita, linda. Linda mesmo. E vamos organizar agora o material deles. Ok? A gente vai colocar aqui. A gente vai colocar... Eu acho que não é necessário colocar todos os lápis, né? Vamos colocar dois lápis, né? Dois lápis, tá bom, Alex? Uhum. Vamos lá. Essa borrachinha aqui já é dele. Uma que tá gasta já. Que eu acho suficiente. Essa borrachinha só, por enquanto. Aí a gente vai colocar a cola, Alex, ou não? A cola deixa no outro estojo. Tá, vamos colocar as canetas primeiro, né? Uhum. As canetas que mais... Caneta, uma azul e uma vermelha, né? Vamos lá colocar o apontador. Muito bonitinho, que eu achei uma gracinha, gente, ó. Deixa eu abrir de novo aqui pra vocês, ó. Olha que legal. O apontador. Será que vai caber tudo aqui, Alex? Acho... Acho que não, né? O apontador vai pro outro estojo. O apontador vai pro outro estojo. Porque ele tem mais um estojo, né, gente? O antigo dele. Esse daqui também vai pro outro estojo, né? Que são os lápis de cor que eu vou mostrar pra vocês, que eu não mostrei, né, gente? Ai, que cores lindas, nossa. Nossa. É apontadinho. É, já tudo apontado, né, Alex? É. Olha só, gente. Deixa eu mostrar tudo certinho pra vocês. Tem cinza? Olha. Ai, que cores lindas, ó. Tem mais um aqui dentro que eu não consegui tirar, gente, ó. Deixa eu ver até a cor que ficou aqui dentro, gente. Vai, tem cinza. Tem cinza, né? Vou mostrar tudo pra vocês. Aí, era a cor... Era o preto, né, Alex? Hum. Era o preto que tava aqui. Olha o cinza. É. Tem branco também? Meu Deus, ele volta de novo pra trás. Olha, gente. Assim, ó. Tem que segurar bem aqui pra não voltar. Aqui, gente. Olha o cinza. Olha que cores lindas lá. Tudo voltando. Então, gente, esse daqui vai pro outro estojo. Porque, como vocês veem, esse daqui é pequeno, né? Aqui vai caber o lápis, a caneta e a borracha. Agora, a tesoura. Vamos abrir a tesoura, né? Porque ele precisa de tesoura na escola, né, gente? Esse aqui não pode faltar. Ó, vamos abrir a tesoura aqui. E olha, gente, que bonitinho. Deixa eu ver como que abre. Olha, gente, que legal. Ela tem o encaixe aqui, ó. Tá vendo? Ó, encaixa aqui que quando fecha, ó. Quer ver, ó. Fechou? Tá vendo? Ó o barulhinho, ó. Vou fazer de novo, ó. Fechou? Que legal! Olha só. Então, esse daqui vai caber aqui no estojinho, né? Ó, como que tá o estojinho já, ó. Tem lápis, caneta, borracha e a tesoura. Aí eu acho que eu vou usar só pra lápis. É, mas pode levar a tesourinha aqui, né, Lex? Que coube certinho. Aqui são os livros dele, né? Que ele pegou na escola. Esse, gente, é pra mim fazer as matérias porque tem aula de português e matemática. É. Esse aqui é de matemática, né, Lex? Uhum. E esse daqui de língua portuguesa. Ó, língua portuguesa. Esse daqui é o caderno quando ele começou, né? Que eu comprei pra ele. Tive que comprar porque ele não tinha pego o material ainda. Mas é isso, gente. Agora vamos arrumar aqui na mochila. Vamos abrir aqui. Vamos colocar esse caderno aqui, que tá aqui, ó. Vamos colocar esse caderno aqui dentro. Vamos colocar esse caderno também, né, que é dez matérias, né, Lex? Uhum. Dez matérias que eu comprei pra ele, né, quando começou a escola. E esses dois livros que é de língua portuguesa e matemática. Vamos lá colocar aqui. Aqui fecha, Lex? Você vai querer alguma coisa aqui ou não? Uhum. Deixa eu ver. Não. Pega aquele estojo preto lá pra mim. Pra mostrar aqui, ó. Esse é o antigo dele, ó. Um estojo preto. Aqui tem alguns materiais, algumas coisas, ó. Tesourinha velha dele, sabe? Aqui nem corta, tem a mais, gente. Né? Aqui tem uns lápis velhos. Vai tirar esses lápis, Alex? Ou não? Não vai, né? Ou vai deixar guardado novo? Ah, eu acho que é o novo, né? Você vai levar o novo? Ah, não. Continuo com esse. É, porque, olha, gente. Não tem por que trocar, ó. Porque eles estão todos bons, ó. Estão todos grandes e tem todas as cores. Certo? Tem 12 cores aqui. Só se a professora falar que precisa de outras cores, né? Porque aquele vem em 24 cores, né? Daí eu mando na mochila, né? Quer colocar aqui, então? Uhum. Vamos colocar. E daí esse daqui eu vou fechar. Olha o barulhinho também, gente. Olha que satisfatório, ó. Tá vendo? Super bonitinho, ó. E eu achei lindinho esse daqui, gente. Lindinho mesmo. Então, guardado. Eu acho que eu não vou colocar na mochila dele, porque não vai ser usado, né? Ah, eu estava fazendo uma coisa, Alex. Olha que é. Ó, a cola. Eu vou colocar uma cola que você já tem, né? E vou guardar essa daqui, gente. Essa bastão aqui grande. Eu vou guardar e vou mandar essa daqui, ó. Líquida, né? Vocês estão vendo aí? A líquida e essa bastão aqui, ó. Que é cola bastão. Então, vou mandar essas duas para ele. Na mochila. Quer colocar no bolsinho pequeno, Alex? Uhum. Deixa os menores mais para baixo. É. Vamos colocar aqui. E os estojos vão ficar nesse bolso aqui onde ele tem os cadernos. Fica fácil para ele achar. Daí esse daqui vai ficar no bolsinho aqui também, ó. Nesse bolsinho aqui, gente. Mais pequeno. Né? E eu acho que não tem mais nada. O que é que vai ficar guardado, gente? Né? Até precisar na escola. Porque ele já tinha, sabe? Lápis de cor já tem. Né? Ó, vai ficar guardado esse lápis de cor. Aqui. A régua, Alex. Né? Ah, régua. Você tem um aqui? Onde que tá a régua? Tá na outra mochila. Tá na outra? Então não precisa abrir essa nova, né? Porque você já tem. Ó. Então vai ficar guardado esse lápis de cor. Essa régua nova. Essa canetinha aqui também. Eu acho que você vai precisar de canetinha, Alex. Na arte, não? Não. Então o que a gente vai fazer? Vai passar lá no estojo, né? Hoje é dia de organização na mochila, gente. Meu Deus. Tem que organizar certinho, senão a professora vai, né? Pedir pra ele, né? Eu acho que vai encher muito os lápis com a canetinha aí. Será? Vamos colocar pra ver? Dá muito lápis ali. Vamos colocar pra ver. Porque aqui são 12 cores só, né? Naquela hora tava tampando tudo. Olha, gente. Que cores bonitas, ó. Das canetinhas. Ó. Rosa. Não encheu, Alex, ó. Desculpa. Tá bom? Tá vendo? Ficou até com espaço ali, ó. Então aqui, né? Ficou organizadinho. Vai ficar guardado o lápis de cor, a régua e a canetinha que eu já coloquei lá. Tá bom? E essas aqui, né? Vai ficar guardado também, que é as borrachas, que ele já tem uma. A cola bastão que eu vou guardar. Uma caneta azul. E dois lápis que não tem necessidade, né? A gente colocar quatro na mochila. E olha só, gente. Tá, né? Tá recheada de material essa mochila aqui, ó. Que legal. Deixa eu ver. Ficou pesado. Olha. Ficou maravilhosa. Ficou? Ficou. Mas então, gente, é isso. Vim mostrar aqui pra você o material que ele ganhou na escola hoje. Essa camiseta também que é o uniforme dele, né? Então é isso, gente. Espero que tenha gostado. Vem aqui, Lucas. Vamos encerrar o vídeo aqui? Oi. O Lucas fica escondido lá, gente. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que tenha gostado. Se você não for inscrito, se inscreva. Deixa seu like, comenta sobre o vídeo, tá bom? E compartilha. Esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.